A CIDADE NO BRASIL Viemos através desta carta denunciar a barbárie da política econômica e afirmar que nossa esperança nasce da luta de nossas ancestrais, que é buscar o combater a injustiça, a discriminação e a violência. Temos buscado resistir a esta barbárie de um modelo político-econômico implementado pelas gestões municipal, estadual e federal, que contribui para a conservação da lógica do patriarcado, oprime mulheres e que, integrando o sistema de exploração do capitalismo, massacra, discrimina a população negra, crianças, jovens, mulheres e homens. É o grande projeto dessas gestões todas, do extermínio da juventude e da matança de nós, mulheres. Negando o direito à vida a partir do acesso à moradia, educação, saúde e segurança ao emprego. A negação ao direito à vida pode ser constatada nas lágrimas de sangue que advertemos pelo extermínio de nossos filhos. O mapa da violência de 2008 aponta um aumento de aproximadamente 82% dos homicídios da população jovem em Salvador no período de 2002 a 2006. A negação ao direito à vida também é percebida com o fechamento de cinco escolas em se ousar o professor de garantir o acesso ao conhecimento da juventude negra aqui. É a maior perversidade do governo Wagner. A moradia é requisito básico de sobrevivência, produção e de reprodução social, inserindo-se no imaginário e nas práticas cotidianas como o lugar do homem no mundo. A moradia é um direito básico da cidadania, declaração universal dos direitos humanos. E no Brasil também é um direito social garantido constitucionalmente. Sendo assim, compreendemos que o Estado deveria viabilizar e promover as condições de moradia. Entretanto, na mais profunda perversidade do homem branco, João Henrique, Jacques Wagner, e neste momento, dando continuidade, o próprio governo Lula, na composição mais perversa. Perversidade humana tem incentivado a especulação imobiliária para atender a classe média e os ricos brancos na sociedade. Para a população negra, sobra a negação do título de posse de terra, dissimulação do projeto de habitação popular, de obras de saneamento, urbanização e pavimentação de péssima qualidade. Queremos dizer nesse momento que, com esta carta, queremos afirmar que outro mundo é possível sim. Na construção deste mundo, entretanto, não cabe a participação de gestores municipais, estaduais e federais que promovem a barbárie, a opressão, a exploração, o racismo, o machismo e o egoísmo, negando o direitozinho da população.